me dirigiu a palavra e não respondeu o desafio é um covarde não, tu não tem direito de agredir pra evitar agressão, mas o ponto tá aí argumento sobre o ponto do Renato feito né eu vejo que tá completamente refutado essa ideia dele de moralmente superior o ataque que eu tô fazendo essa questão que ele fica tentando encher a bola do funcionário público falando sobre moralidade sendo que se ele pegasse e fosse consistente com o que ele prega, ele deixaria de ser funcionário público, então tá lançado o desafio Renato pode pegar aceitar, recusar chorar, espernear não interessa, o ponto é se tu quer ser moralmente superior, que é servir Jesus tá tu quer servir Jesus porque Mateus 9,9 eu coloco aí ele não falou, ó siga aí cobrando impostinho tá legal? siga cobrando impostinho teve um monte de seguidores de Jesus que era funcionário público detalhe, era né daí virou o seguidor dele e deixou de ser funcionário público então acho que se o Renato gosta tanto de Jesus ele tem que pegar entender o caminho que os apóstolos tiveram largar a tetinha sim, larga a tetinha sem tetinha pro Renatinho, tá? sem parasitar larga a tetinha e aí segue Jesus e desinveste e compra Bitcoin com o seu dinheiro não com a bolsinha salário que o Estado te dá tá lançado o desafio podem responder esse vídeo não tem problema podem se penhar o show era livre mas se responder o vídeo tem que aceitar ou negar o desafio segue ignorar o desafio tá perdona a farinha beleza? então aí deixa eu ver comprar Bitcoin com a boquinha é mais fácil é claro é óbvio isso é óbvio o Renato se gaba que ele vendeu um carro que ele conseguiu pegar e ganhar comprar esse carro com dinheiro público basicamente cara o Renato se tu for ver a história dele pelo que ele fala publicamente em podcast ele basicamente a vida toda recebeu do Estado ele fez bolsa na puta que pariu fez mestrado em tal lugar fez um doutorado né chupou mil caralhos na Suíça deu o cu de cabeça pra baixo na França né fez um tour de blonde na Europa voltou pro Brasil daí virou funsa se tu for ver o cara tá a tempo aí na tetinha entendeu? o cara não desmamou tão fácil assim e o Renato não é burro vocês podem falar o que quiser do Renato eu digo o Renato não é um homem burro ele é muito inteligente muito acima da média então eu acho incrível o Renato não ter saído do Estado não ter buscado uma coisa que até pague mais na iniciativa privada e eu já ajudei gente a sair do Estado e ir pra iniciativa privada eu tenho histórico disso não vou ficar dizendo quem é não vou ficar dando detalhe não vou explicar também as outras coisas que podem ser feitas sobre isso porque isso dá treta mas saibam que eu tenho histórico disso tá tanto até que o cara que pegou e eu ajudei veio falar dizendo que o Renato tava certo e eu falei então tu tem que pegar e fazer o seguinte volta ao funcionalismo público se o Renato tá certo ele não quis né não quis mas mas é isso mas o Renato se assumiu libertário ou os libertários só enxergam ele como um símbolo cara é meio que um limbo ele meio que não nega quando quando jogam nele o termo né e ao mesmo tempo ele fica usando um monte de argumento então é aquela é é um pouquinho dos dois sabe o cara não se diz não libertário e ao mesmo tempo ele não não nega foi quanto mais súditos e leais o rei tiver mais o reino é forte enquanto e quando mais Renatos existem o reino é mais fraco e se torna suscetível a desmoronar novamente isso é utilitarismo pessoal porque a gente tem um problema que são os frutos da árvore envenenada o que acontece toda a subservência todo o dinheiro que ele recebe tudo mais é injustificável qualquer coisa que ele faz depois disso né no final não interessa pelo fato que isso aqui é injustificável ela não segue uma coisa não segue da outra ah mesmo que apareça outro comparsa do estado outro comparsa do rei mesmo que daí seja um sóça que não vai fazer nada um vagabundo não vai fazer porra nenhuma vai deixar o crime correr solto não interessa simplesmente não interessa né pro argumento não interessa tá então essa daí de ficar vendo ai qual que é o menos pior não sei o que é o pensamento gradualista que leva a todo tipo de inconsistência pergunta pra vocês um cara tão capacitado tão inteligente quanto o Renato deveria estar fazendo o que ajudando a pegar e criar um ambiente dentro de criptomoedas melhor que é o investimento maior dele né ou deveria estar no estado pergunta bem simples pra vocês eu acho que a resposta é que ele seria muito mais útil ajudando as pessoas a desinvestirem do que tentando ser um funcionário público bonzinho na verdade se os libertários que estão aí sendo funsa desinvestissem a gente teria muito melhor entendeu e normalmente o funsa querendo ou não se ele tem um pouquinho de uma vida frugal se ele não tá tipo consumido pela aquela mesmice do serviço que daí leva o cara a ficar gastando mais e ter aquela mentalidade de esbanjar e urbanoide se o funsa ele tem um pouquinho de cabeça ele faz o que ele consegue poupar ele consegue melhorar ele consegue se expandir consegue ter mais habilidades isso aí entendeu ah da onde tu tirou isso foi porque eu já vi acontecer eu já ajudei a acontecer tá eu digo pra vocês tem muita coisa que eu faço que não é pública está em bastidores muita tá deixa eu ver aqui eu rezo as perguntas você tem um plano você tem um plano B para o fronteirismo caso venha a dar ruim na fronteira tipo morar em veleiro ou algo do tipo cara é só tu ir pra outra fronteira tipo ou cruzar a fronteira se der ruim aqui pra mim Argentina ainda é uma opção Uruguai é uma opção Paraguai é uma opção mais longe é o Chile o desafio é que o Renato se isonere ele tem que pegar e sair do serviço público e fazer o que e desinvestir se ele quer pegar e se aposentar se ele quer não fazer nada se ele quer abrir um canal no Unifans vender pack do pé dar bunda não interessa o ponto é desinvestir o desafio é esse tá lançado o desafio pro Renato e eu quero ver se ele responde isso aí se ele for fazer eu não tô dizendo que ele é obrigado a me responder eu só tô dizendo se ele me fizer um vídeo resposta ou falar comigo no Twitter né eu quero resposta desse desafio se não peidou na farinha tá se não daí o cara é um covarde me dirigiu a palavra e não respondeu o desafio é um covarde tá ele pode dizer que não quer isso aí eu beleza ele fala não, não quero pode até dar desculpinha não tem problema dar desculpinha mas se ignorar entendeu morar na fronteira da Bahia 20 ou 200 olha o pessoal já falou 20 já falou 200 eu não sei quanto tem eu não sei nem se o Renato tem Bitcoin sendo bem sincero não sei o que é